Bom, nós temos a satisfação de falar, olha, aquele lá é o marido, o nome é? Charles. Charles, francês, categoricamente brasileiro agora, né? Quantos anos de Brasil? Dez anos. Dez anos. E aqui a nossa digníssima, simpatíssima, doutora Maluma, que é uma mulher, agora, nós fui de Madame de França, que é o marido dela, quando nós podemos chamá-la de Madame da França, essa aí é uma mulher que sabe francês, sabe espanhol, sabe português, uma mulher viajada, e esse casal simplesmente é um casal que eles têm um coração muito grandioso. Nós estamos aqui na Rádio Cidade para mostrar todos os préstimos, eles fazem um trabalho hiper importante, mas estamos casados, doutora Maluma, casado quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Foi buscar ele na França? Não. Ou encontrou ele aqui? Não, encontrei ele na Itália. Amor à primeira vista? Amor à primeira vista, nos conhecemos no dia 2 de maio, nos casamos no dia 2 de julho, dois meses exatamente, de velho, grinaldo, tudo que tinha direito. Temos nove filhos, tivemos quatro, adotamos cinco. Nossa, 40 anos! É, e os filhos que a gente adotou estão todos estudando na França, o mais novo hoje em dia está com 18 anos, é o mais novo de todos. As gêmeas já se casaram, tem dois na faculdade. É uma família maravilhosa, é assim, me enche de amor, é uma família cheia de amor. Eu cuidei assim dos meus filhos com muita humildade, porque eu sempre ensinei, sabe, o que muda no ser humano é a conta bancária e a conta pele. Por dentro somos todos iguais. O sangue é a mesma cor, né? Nascemos pelados, na hora de morrer dependemos de alguém para preparar o corpo. Não somos nada, não levamos nada. É uma coisa que eu sempre transmiti para os meus filhos e transmito para quem cruza o meu caminho, para lembrar que daqui nós não vamos levar nada. Só deixar um nome para ser lembrado, se você é uma pessoa boa, pessoa correta. Inclusive é por isso que muita gente tem nome de boa. Por quê? Porque são pessoas que tiveram o seu préstimo, entendeu, o respeito pelo ser humano. Eu prevo muito isso, o respeito. Continua então, doutora. Então, necessariamente, olha, doutora Maluma é médica, presta seu serviço de humanização, é parceira dos programas da Rádio Caraípe, muito obrigado. E sabe-se bem que a senhora tem sido sempre essa guerreira. Coração grandioso, faz do bem sem conhecer as pessoas. E muito obrigado por esse gestão generoso da senhora se dedicar ao próximo, viu? Nada, agradecer a Deus. Deus me colocou no caminho de vocês. E eu agradeço muito porque isso me cresceu muito. Eu me pegueu depois que eu comecei a ajudar na rádio. Realmente sem saber a quem, porque as pessoas, elas telefonam, elas vêm no desespero. E eu sou assim, eu sou tipo Cardozão, Xandão. Quem tá aqui não é só assim, problemas de saúde, às vezes de moradia, um remédio, problemas diversos, né? Eu terminei me envolvendo de uma certa maneira que hoje em dia, sim, quando não podem resolver ou que sabem que podem contar comigo, Cardozão me liga, Xandão me liga. E é na maior felicidade, cara, que eu ajudo essa gente. Hoje de manhã mesmo eu fui entregar uma geladeira que Cardozão fez um apelo. Uma família lá na roça, Dona Maria Francisca e Seu da Mata, ofereceram essa geladeira. Dona Queta deu óleo pra fazer sabão. Então assim, eu fui nas casas, recolher tudo e hoje de manhã já vim entregar. Fui lá levar a geladeira na casa do moço que pediu. Ele ficou de uma felicidade. A criançada, quando a gente chegou, entendeu? Levamos mais algumas coisas, tudo. Aquela felicidade ali não tem nada que pague pra medir. Não tem nada nesse mundo, meu filho, que me dê maior felicidade. Porque tem gente que se anima com carro bonito, com joias. Eu já tive tudo isso, entendeu? Já dei a volta pelo mundo, já peguei avião. Eu vou e volto quando eu quero. Não é porque eu sou rica também. Eu deixo isso bem claro pras pessoas. É que Deus me deu um trabalho, me deu privilégios na vida que eu posso pegar o meu avião, ir pra França, ou ir pra China na hora que eu venho entender. Que eu tenho um bom passaporte. Eu só pago taxa de embarque, na verdade, pra qualquer parte do mundo. Ainda posso levar o que eu quiser comigo, nas condições minhas, entendeu? De responsabilidade. Não precisa nem de visto. Mas esse direito eu adquiri com a minha confiança, com o meu trabalho, entendeu? Não foi nada fácil na vida pra mim, não. Porque eu vi lá de baixo. Mas sempre humilde e educada. Humilde e educada. Papai me dizia, se você continuar humilde, educada, e sempre ver o problema do outro, minha filha, você vai lá em cima. Porque Deus te deu a inteligência pra aprender. E eu, graças a Deus, hoje em dia, eu sou uma mulher realizada. Alô? Pui dir no que você é madame de França? Oui, eu posso te dizer, eu sou madame de França. Eu sou a primeira lieutenant-coronel da primeira rep. Bom, então traduzindo tudo. Eu sou tenente-coronel do primeiro rep francês, na Vila de Ormoncha. Qualquer um pode ver o meu cadastro lá, tenente-coronel Pernicei de Marinho. Merci. Então nós falamos ali com a doutora Maloma, agora simpatia, mulher do coração grandioso, que sempre é parceira aqui do programa do Xandão, principalmente, olha, sempre tá com rádio ligado, e quando tem a necessidade, ela dizia, liga aqui, tá aqui. Tem isso aqui pra ofertar. Que Deus possa dar pra ela muita saúde, muita prosperidade, muitos anos de vida, acima de tudo, muito amor nesse coração grandioso que ela tem. Obrigado. Amém.